Tomaram posse cinco novos secretários, o novo diretor do SAAI e a nova chefe de gabinete. Marcos Sampaio, que já era secretário de administração, assumiu também a secretaria de governo. A secretaria de comunicação foi extinta e passou a ser um setor da pasta do governo. Jamir Khalili assumiu as secretarias de fazenda e planejamento, que agora são uma só. Carlos Teixeira, que era secretário de desenvolvimento econômico, foi para a secretaria de cultura, esporte, lazer e juventude. Alcir Nascimento saiu da diretoria do SAAI e assumiu a secretaria de desenvolvimento econômico. Quem vai chefiar a secretaria de meio ambiente e agricultura é Marcelo Aquino. O coronel Sebastião Siqueira foi empossado como novo diretor do SAAI e Priscila Coelho assumiu a chefia de gabinete. O time é bom, a equipe é boa, mas a gente precisa estar conhecendo o time, colocando as pessoas no lugar certo que a gente imagina. E é claro que se tiver algum problema também, a gente trocará novamente. Claro que a gente está aí para ouvir a comunidade, a gente tem uma reunião semanal do secretariado. Isso está sendo feito com muita transparência, muita clareza e também entrando alguns novos para oxigenar, como eu disse. Isso é muito importante. Na política e na gestão executiva, a gente precisa de sangue novo sempre, com outras visões, para a gente estar sempre melhorando e desenvolvendo o governador Valadares. Além das mudanças nos nomes à frente de várias pastas, o número de secretarias diminuiu de 13 para 10. E o número de servidores caiu de 9 para cerca de 6 mil. O objetivo é esse, é de economizar. Isso é que nós estamos vendo a nível nacional e estadual também, sempre atualizando, alinhando também com os ministérios e com as secretarias estaduais. Então o objetivo é esse, é economizar, mas sempre pensando em melhorar a administração. Se acumular uma, duas ou três secretarias, só ganha um salário.